Yamaha Brasil sobe o preço da FZ25 no site em menos de 3 meses, meu querido. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a justificativa que eles estão dando pra isso e tudo o que tá acontecendo com a Yamaha e isso como pode também afetar o desempenho da marca nos próximos anos, beleza? Vem comigo! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marley, gente, é o seguinte, tá? É o seguinte, ontem por volta da hora do almoço eu trouxe um vídeo pra vocês falando mais a respeito sobre a nova precificação que a Yamaha, as lojas da Yamaha estavam fazendo na região do Rio de Janeiro. E é com muita dor no coração, né? É muito pesar que eu venho aqui comunicar a vocês que não ficou só nos lojistas, a Yamaha também subiu o preço, principalmente da FZ25. Alguns modelos não, mas a FZ25, ela já tinha atualizado o preço e atualizou de novo. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês tudo a causa, a justificativa que eles estão dando, o porquê do aumento, pra vocês entenderem o que eles estão querendo dizer com isso tudo, beleza? Mas antes da gente entrar no vídeo, peço pra que você se inscreva nesse canal, deixe o seu like, tá bom? Que é o seu like e o seu comentário que mostram que nós somos relevantes aqui na plataforma. Então eu peço a tua ajuda, beleza? Me ajude com o seu comentário, tá bom? E o seu like, ok? E o que eu queria dizer pra vocês também é que quando se fala de moto, você tem que fazer um seguro, faça um seguro pra sua moto, não dê bobeira. Corretor Santana, aqui na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, faz o seguro e ele vai fazer a melhor cotação possível pra você, beleza, meu querido? 30 anos de mercado, procedência tem de monte. E antes de entrar no vídeo, pelo amor de Deus, nos ajude comprando uma cota da nossa rifa, tá? 30 centavos no número você concorre a esses dois capacetes aqui e você vai estar ajudando demais o canal Garage Notícias a se manter no ar. Se você já comprou, compre mais um pouco, porque quanto mais você comprar, mais chances você tem de ganhar. Fechou, meu queridão? Então bora. Bom, então como eu disse pra vocês, pra gente entender toda essa situação que eles estão dizendo, que essa justificativa do preço, né? Que a Yamaha agora, a Yamaha soltou aumento também junto com os lojistas, meus amigos. Isso vai impactar muito, fica até o final que eu vou explicar pra você, tá? E olha isso, seca histórica sobe para 60 o número de cidades em situação de emergência no Amazonas, tá? Vazante que afeta mais de 600 mil pessoas no estado, tem provocado deslizamento de terra, morte de animais, esvaziamento de rios. E aqui a gente pode ver como tá a situação por lá, tá? Isso com certeza tá afetando muita gente que mora por aquele lugar. E a situação é feia, meu amigo, é feia. Foi o pior nível do rio em mais de 49 anos. Olha só pra vocês terem uma ideia como que essa seca foi forte. Pra vocês terem uma ideia de como que tá a parada lá, olha isso. Então dá uma olhada aqui o que os caras tá achando agora no fundo do rio, depois que o rio deu uma secada, olha isso. Rostos esculpidos em pedras há mais de 2 mil anos, são expostos pela seca do rio Amazonas. Local era possível, área onde indígenas afiavam flechas e lanças, antes da chegada dos europeus. Então vocês podem ter uma noção do quanto que esse rio diminuiu. Olha essas coisas, nunca foram vistas. Essas ranhuras nas pedras, né? E por que, Marlon, que você tá mostrando isso pra gente? Olha isso, tá bem preocupante mesmo, né? Cara, o pessoal lá deve tá passando maus bocados, né? Infelizmente. Mas, Marlon, por que você tá falando isso pra gente e tal? Gente, isso tudo foi uma justificativa da própria empresa, né? Os lojistas falaram que a empresa deu essa desculpa pra eles. Desculpa não, né? Deu esse argumento falando que por causa da seca, que tudo mais lá, porque agora tá com dificuldade no abastecimento das empresas e tudo mais. Isso realmente tá afetando alguns setores das empresas, em algumas empresas, na verdade, né? Mas eu não vejo isso. O motivo primário pra Yamaha fazer uma coisa dessa. Isso é lógico que tem todos os outros atores, né? Que influenciam, né? Na produção e tudo mais. Mas o que mais me chama atenção é uma conduta que a Yamaha, até então, eu nunca tinha visto ela fazer, que quando eu percebi, eu fiquei um pouco assim, decepcionado com a marca. E vocês vão entender, tá? O Rafael Meldo fez essa matéria dia 1º do 8 de 2023. Deixa eu aumentar aqui a letra pra vocês, tá? Dia 1º do 8 de 2023, ou seja, né? 1º de setembro, 30 dias. 1º de outubro, 60 dias. E agora, dia 1º de novembro, vai fazer 90 dias essa matéria, tá? Então, presta bem atenção. Yamaha Fazer FZ25 2024 ganha novas cores, grafismo, veja preços e fotos, né? E aqui, ele dá mais falando a respeito da moto que não nos interessa. O que nos interessa é isso daqui. A Yamaha Fazer FZ25 2024 já está disponível na venda em todo o Brasil. Como novidade em relação aos modelos 2023, a moto rival da CB300F Twister traz novos grafismos e cores, né? Que a gente já... Essa é a atualização dos caras aqui no Brasil. O preço da FZ25 2024 é de R$ 21.690, sem incluir o frete, o que mostra um aumento em relação à versão anterior. Olha isso daqui. Houve um acréscimo de R$ 200 sobre a FZ25 2023, que era comercializada a R$ 21.490. Na época que saiu esse aumento, eu até falei, cara, a Yamaha, pelo menos, ela não muda basicamente nada, mas o aumento dela é coerente. R$ 200 ali no PPS não influencia tanto assim no valor final das lojas. É lógico que tem loja que são mal intencionadas, os caras que ganham muito em cima, não tem muita concorrência perto, que eu acho um pouco difícil, né? A Yamaha não tem uma Honda perto dela, mas ainda assim os caras jogam R$ 28.000. Eu já vi a FZ25 sendo vendida a R$ 30.000, mas tudo bem. No contexto geral, impacta pouco no valor final da loja. Afinal de contas, é uma moto que hoje, dado ao mercado brasileiro, é uma moto defasada. Não tem como falar que ela não é. Ela não tem um câmbio de 6 marchas, ela não tem uma embreagem deslizante, ela não tem um sistema de iluminação que é full LED, o painel é ultrapassadíssimo, alaranjado. É lógico que a moto é linda, maravilhosa, eu acho que é linda demais a FZ25. Mas, confiamos, né? Vamos tirar um pouco aqui o clubismo de lado e vamos ser um pouco coerente nisso que eu estou falando. Mas, a Yamaha, não mudando nada, mudando só alguma corzinha ali, ela trouxe pelo menos R$ 200 de aumento. Mas, agora, no presente, depois desse argumento que eles estão dando lá do Rio Amazonas, eles soltaram esse aumento aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Vem comigo. Como vocês estão vendo, estamos no site oficial da Dona Yamaha. E, se a gente descer lá embaixo, descer lá embaixo é complicado, descer lá em cima que é mais fácil, né? Mas, se a gente descer no fim do site, a gente consegue ver uma parada, né? Um negócio aqui que já está aqui, ó, R$ 22.090, subiu a FZ25. E isso está impactando demais no valor final da loja, eu vou mostrar para vocês, tá? Então, olha isso daqui, cara. Esse é o modelo da FZ25 ABS 2024, preço público sugerido, R$ 22.090, sem o frete. Mas, o preço de... eu vou aumentar aqui para vocês verem, ó. Eu vou aumentar, deixar bem grandão, tá? Ó, aqui, ó, vou ler de novo, tá? Modelo FZ25 ABS, modelo 2024, com PPS de R$ 22.090, a vista sem o frete. Preço de venda, R$ 23.386. Isso aqui era para ser nessa base, porém, olha o preço que está chegando na loja. Como vocês estão vendo, esse é o preço que está chegando na loja, meus padrão. Olha isso daqui, R$ 24.906, tá? Mas, no Rio de Janeiro, já chegou relatos em mim, e do Vando Rocha, que pesquisa muito, é um cara muito antenado no Rio de Janeiro, inclusive, um grande abraço novamente para o Vando, que ele falou que a FZ está chegando para quase R$ 26.000. Cara, R$ 26.000, sendo que no Rio de Janeiro tem uma loja da Bajaj vendendo uma moto de 40 fucking cavalos, suspensão invertida, embreagem deslizante, 6 marchas a R$ 24.990. Porém, estamos de olho também na Bajaj para ver se esse preço vai subir, porque a Yamaha, cara, eu nunca vi uma estratégia dessa vindo da Yamaha, agora, nos últimos tempos, que a gente está antenado em cima dela. A gente já viu Honda fazendo isso com a XRE300 aumentando duas a três vezes num ano o preço da XRE300. Mas a FZ 25, uma moto totalmente defasada, que está no limite ali do Promote M4, e nesse preço, no valor final. Isso que se a gente calcular, fazer uma conta bem de burro mesmo, bem assim, uma conta bem grotesca, se a gente colocar aqui, ó, 36 vezes, que é o valor ali, R$ 8.52,25, essa moto saiu por R$ 30.000, meu amigo, R$ 30.000, você compra uma Dominar 400, ainda sobra dinheiro para você equipar ela, colocar algumas coisas que você consegue. Eu não sei aonde que a Yamaha está com a cabeça, literalmente. Mas então é isso, pessoal, esse foi o vídeo, foi um vídeo pontuando o que está acontecendo, e agora, no site da Yamaha Brasil, teve esse aumento. Deixa eu calcular quanto que foi o aumento, o que eu esqueci de falar para vocês, né? Então se a gente juntar os dois aumentos da Yamaha, do primeiro aumento e nesse agora, dá um total de PPS de R$ 600,00 no valor total. R$ 200,00 a primeira vez e R$ 400,00 do outro. Porém, isso impactou bastante no valor final das lojas, como vocês viram, né? Que tem lojas aí que já estão jogando quase R$ 300,00, quase R$ 3.000,00 no valor do PPS. Beleza, meus queridos? É isso, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha para geral. Beijo no coração e tchau. Comenta aí pra nós.